Sou pra filhas, 24 horas, pra você. Paz no meu coração, quem quiser ter um amigo. Filha que é filha tem que ter, sou meus filhos, para o banco. Oi, como é que estão as trilhas? Tudo certo? Ah, olha um cafezinho, vai, deixa eu pegar certinho aqui. Um cafezinho parece que é um capucino, né? Não, é um café expresso, cara. É um café expresso que é só pros grandes amigos que a gente oferece, tá? E o mais importante não é o café, o mais importante é a parceria. É o brinde da amizade. Boa noite, Sombra. E daí, como é que tá? Qual é que é a próxima trilha que tu vai filmar? E aí, o Chujeiras tem um bem louco pra ir num aí, pra nós fazer uma festa de novo. Como é que é a história mesmo? Sombra, qual é o number one adquire? Olha aí! Sombra Filmes! Ai, é o Sombra! Ui! Alô, tio! Alô, tio! Diz alguma coisa, como é que tá por aí? Tá escuro aí, tio? Sexta trilha do Rasgabrejo foi um sucesso. A equipe Sombra Filmes estava lá, junto com o Trones, na sexta trilha do Rasgabrejo. Então... Papai, gostou do café? Tu tu fiz também? Fiz o que fiz? Ah, bá! É, bá! É que eu gostei, ó! Nossa, eu queria ir pro Uruguai. É pra lá que tu vai? Pra cá. Olha o braço pra nós aqui. Diga lá, que nós temos que tu vamos de trilha hoje aqui? E aí, Puscaro, dá pra sim arrancar o que que é, né? Só bater de chão. Tá bom. Tranquilo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha aí, ó. Eu fiz a boia aí pra eles aqui. Não tinha ninguém que sabia fazer boia aqui. Eu tinha que ir pra fazer, cara. Foi ou não foi? Ah, tocou o homem, velho, ó. Né, Lucas? Eu fiz a boia. Fez e, ó, e tá bom. Olha só. Eu sei fazer a boia, né? Fazia tempo que eu fazia a mosca-ti, né? É, fazia tempo. Aí, já, nós, hein? É uma gambiarra pro Sombra Filmes. Olha, última geração. Deixa eu tirar essa masca aí. Deixa eu tirar o cara, velho. Tá, e eu tô aonde aqui? Acho que é só o meu grato. Tá, e o que é esse aqui? É, ó, longe? Pode ser trilha até agora, quando? Trilha boa, forte, pesada. Pode vir de gaiola. Posso sentir dobrou? Pode vir de dobrou. Tem dinheiro pra pagar ele? Tem dinheiro pra pagar ele? Com qualquer sombra! E obrigado por não vir, por vir a molestar aqui. Sombra Filmes, alto, 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 alto. Sombra Filmes, alto. Sombra Filmes, alto. Sombra Filmes, 24 horas, como por você. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, então, hein? Olha aqui. Nós vemos aqui com o patrocínio da... O que é meu pastel? Saiu? Bom dia, Sombra. Tudo bom? Seus pastelzinhos estão prontos. Aqui? Ah, beleza. Obrigado, obrigado aí. Boa viagem, bom passeio e vamos aproveitar aí que o mundo da vida é o que é a diversão. Nós estamos aonde aqui? Estamos aqui em Canela. E aí, Sombra, ah, tu vem no lugar certo, na hora certa, né, Sombra? Então, tio, somado, que eu vi quem é. Aí, ó. Ah, agora sim, né, cara? Abraço, Sombra. Fala cachaça, eu dei uma cachaçinha do Canassa pra ele. E ele, olha aí. Mas aí, hein? Não tem jeito, papai, tá bom assim? Aí, ó. Tanto que eu fico bêbado? Tarnazinha aí, ó. Ah, isso é nóis, hein? Tem muito cara bom aí? Tem muito cara bom vindo de fora aí. Bom dia, Sombra. Eu não tenho que ir ao praça, tá aí, Oiô? É? Inclusive eu, né? E tu também, né? Sou eu, Sombra? Sim, senhor. Sou eu, Sombra. É assim, ó. É assim, ó. Um com muito, um com foco, já. Tá bom aí, tá tranquilo aí, tá? Acabou dessa mesa aí. Acabou, acabou. Trajeta, ela bacana. O tempo deu certinho, são... Bom dia, Sombra. Oi, papai, pra onde nós vamos hoje? Vamos pra hoje? Não, papai, não emociona o nosso trabalho. Vamos pra hoje. Vamos aí, fazendo a trilha do Arroz. Vamos lá, mamãe, vamos pra onde agora? Fala, vamos pro Trance, cara. Trance? O que é que é só o que você quer te mandar, tá? Ó, eu não vou falar assim, não tem nada a ver com isso não Bora, rapaziada Amanhã haverá mais alegria Oh, meus amigos, tamo de volta, né, negão? E agora é pra acabar com a saudade Muita luz, muita paz, valeu, gabisado